Quando você leva a frequência, o problema de fato, ele continua ali. O que mudou? Ele continua acontecendo. Quem mudou fui eu. E eu passo a entender que isso é apenas mais uma situação do dia pra resolver. Uma lógica muito independente de religião, mas tem uma lógica muito interessante. Quando você está com a sua frequência baixa, o que acontece com a sua frequência realmente muito baixa? Você acopla, você sintoniza, você magnetiza espíritos de baixa vibração. Aí algumas pessoas vão levar pro cunho religioso. É só trocar a linguagem que eu falei, tá? Mas vamos lá. É como se você tivesse realmente uma frequência tão baixa, uma frequência quase morte, uma frequência de vergonha. E é ali que você sintoniza espíritos obsessores ou então vampiros energéticos. É só mudar a linguagem. Param de levar, né? Tudo que... Param de levar pra um cunho religioso, porque a religião ela só está com uma crença, como um dogma, como uma trava aí dentro da tua cabeça. Nós estamos em outro século, nós estamos em outro momento. E não importa qual é a tua religião, não importa aquilo que você aprendeu. A mim não importa, ao mundo não importa. Pra você, sim, pode ser que seja algo que você se apega, como um alicerce. Mas eu vou pra você pensar o seguinte, tá? Aquilo que você aprendeu até hoje. Tudo aquilo que você aprendeu até hoje sobre religião, por exemplo, tá? Que é um tema que as pessoas estão vindo escrever alguns comentários. Ah, que religião que você é. Ah, isso aqui eu não acredito. Isso aqui que você falou, não consigo acreditar porque eu aprendi. Lá não sei o que que é assim. Tá bom, aquilo que você aprendeu te deu uma vida milionária? Essa merda toda que você aprendeu te deu uma vida de prosperidade, de felicidade, de saúde, de amor, de alegria, de confiança, de segurança, de perdão, de amor incondicional? Então, conteste essa merda toda que você aprendeu. Que você guarda aí no peito com honra e mérito e é um pobre coitado. Cheio de problemas. Pronto, acabou. Já desconstrói tudo. Então, significa que existem coisas, além do que os teus olhos estão vendo, que é verdade. Porque aquilo que você aprendeu é apenas aquilo que te ensinaram e que você tinha capacidade de aprender. E aquilo que te ensinaram, como é que você sabe se quem te ensinou tinha alguma capacidade de consciência e inteligência para te ensinar o que você aprendeu? Então, conteste o que você aprendeu. Essa pessoa poderia ser mais burra do que você. Um burro ensinando o outro. Uma pessoa sem conhecimento, sem ensinamento. Porque aprendeu de uma outra pessoa. Porque aprendeu de uma outra pessoa. E quem disse que toda essa linha do tempo está correta? Foi isso que eu fiz com a minha vida. As coisas não fechavam. Porque se esse é o Deus que você me ensinou. Se esse é o Deus que é realmente perfeito. Que eu tenho uma vida perfeita. Onde é que está a minha felicidade? Um Deus não julga ninguém. Um Deus não tem preconceito com ninguém. Então, se você acredita num Deus que ama um e condena o outro. Que ama um e discrimina o outro. É mentira. Porque Deus ama todas as pessoas independente da opção sexual dela. Da cor dela. Do dinheiro dela. Mas é essa merda que você acredita. Porque você nunca parou pra pensar se era verdade tudo aquilo que te ensinaram. Então aqui não falamos de religião. Mas tem tanta besteira nos comentários. Nos directs que ficam chegando. Eu tenho vontade de pegar a cabeça de vocês e colocar assim. Você está entendendo o que eu estou falando? Não é acreditar em mim. É apenas abrir a possibilidade de contestar a merda toda que você aprendeu. E você acreditar que o mundo é muito além disso. E se você prometa com a criação que é meu treinamento avançado. Você vai enxergar um outro mundo. Um mundo muito mais perfeito. Muito mais incrível. Que você nem tem capacidade de absorver isso agora. Aonde que eu encontrei Deus, gente? Eu era ateia. Um ano e meio ateia. Por que eu fui ateia? Porque eu não acreditava em Deus. E eu sei que você sabe o que eu estou falando. Sabe por quê? Porque se Deus existisse, concorda? Que você não estaria sofrendo? Era isso que eu pensava. Se Deus existisse, por que eu estava passando necessidade com os meus filhos? Por que eu estava passando fome? Por que eu estava morando dentro do meu escritório? Por que eu estava em depressão suicida? Aonde está o meu Deus? Se eu tenho fé? Se eu pratico tudo aquilo que foi me ensinado? Por que eu estou passando por necessidade? E aí eu começo a contestar quem verdadeiramente nós somos. Do que é feito o universo? O que é o universo? Aí eu passo um ano e meio ateia. E aonde que eu encontro Deus? Na física quântica. E quando eu me reconecto com Deus? Através da ciência. Porque a ciência é a prova existência de Deus. O vácuo quântico. A fé. A substância mofa. O éter. A substância sem forma. A matriz holográfica. A não localidade. O multiverso de infinitas possibilidades. Tudo é muito perfeito. E ali eu passo a falar de Deus em cima de um palco. Pela primeira vez em toda a minha vida. Porque antes eu não tinha certeza de quem ele era e onde ele estava. E ali eu passo a ter certeza que existe um Criador com base de tudo no universo. Que deixou tudo para você e ainda te falou. Vai lá e busca. E o vai lá e busca é a parte que vocês falham. Por não se sentirem merecedores. Por não se sentirem capazes. Por não se sentirem confiantes. Por não se amarem. Por estarem bloqueados de medos. De rejeição. De culpa. Todas essas emoções são inerentes à vida humana. É a base desse planeta. Se elas não existissem. A vida não teria graça nenhuma. Para para pensar nisso. Que graça teria você morar aqui. Nessa existência. Nesse planeta. Neste momento. Aqui e agora. Experienciando o que? Que graça teria se não existisse o amor. Que graça a vida teria se não existisse o perdão. Que graça teria uma vida. Se não existisse a plenitude. Para quem já viveu o caos. A alegria e a felicidade para quem já viveu a tristeza. Que graça teria a prosperidade. Que valor teria a prosperidade. Se não existisse a falta. Quando eu acordo de manhã eu tenho uma programação. Algumas vezes por semana a academia. Mas todos os dias praticamente eu faço massagem. Faço algumas terapias. E eu vou tomar café por volta de nove, nove e meia da manhã. Tenho personal. Vou lá. Tem um monte de coisa que eu faço. Por volta de nove, nove e meia eu vou tomar café. E quando eu chego na minha casa. A mesa está ali arrumadinha com o meu café esperando. Porque eu tenho uma pessoa em casa que faz isso para mim. E quando eu sento ali. E a xícara de café pronto. Comer o café ali me esperando. Sendo que eu já fiz tudo isso. Eu tenho um sentimento de gratidão dentro de mim. Que às vezes eu me emociono. Cara, eu só vou sentar na mesa. Talvez você nem esteja nesse lugar. Mas vai estar. Porque quando eu olho para essa mesa. E que eu tenho um café ali me esperando. E eu já fiz tantas coisas incríveis. Eu lembro que alguns anos atrás. Eu não tinha o que comer. E hoje eu tenho alguém que prepare minha comida. Hoje eu tenho alguém que organiza minha casa. Que desfaz a minha mala quando eu chego de viagem. Então tudo o que você deseja. Tudo aquilo que você quer. Está do outro lado das nossas crenças. Então significa que. Pega de todo esse conhecimento. Tudo aquilo que é incrível. Tudo aquilo que é extraordinário. Pega tudo aquilo. E leva com você. Adiciona naquilo que te faz bem. Adiciona naquilo que você aprendeu. Que é incrível para você. Olha só. Uma crença que eu tenho que legal. Quando as coisas apertam. E eu quero aumentar a minha fé. Sabe o que eu faço? Você vai se surpreender. Mas as pessoas sabem. Eu durmo com a Bíblia embaixo do meu travesseiro. Porque eu aprendi isso quando eu era criança. Quando os meus filhos têm uma prova. Que eles estão preocupados. Eles estão um pouquinho angustiados. Eles também fazem isso. Eles aprenderam com a mamãe. Ele dorme com a Bíblia. Eles dormem com a Bíblia. Abrem em algum lugar. Coloquem embaixo do travesseirinho. E dormem. Porque no dia seguinte tem uma prova. E olha a lição de moral que eu acabei de dar. Sabe por que eles fazem isso? E sabe por que eu também faço isso? Quando eu estou lá no aperto? Porque nós somos livres. Porque nós somos livres. Assim como eu vou pegar Nossa Senhora Aparecida. E vou fazer uma oração. Minha mãe era devota a ela. Viram que interessante? E de repente eu levanto. Eu vou pegar meu japa-mala preferido. E eu vou fazer uma meditação. Para que eu possa me equilibrar. E me harmonizar mais ainda. E de repente eu resolvo conversar com Jesus. Como a consciência crítica predomina. Que predomina a minha própria energia. Dentro daquele trabalho maravilhoso que eu faço. E aí ali me conecto com Jesus. E de repente eu resolvo simplesmente acender um incenso. Para que eu possa canalizar mais energias e vibrações ainda. Uau! É disso que eu estou falando. E de repente eu resolvo fazer antes de dormir. Uma técnica de desdobramento quântico do tempo. Eu vou encontrar meu eu do futuro. No futuro. E vou pedir para que ele resolva essa situação aqui para mim. Que eu já rezei. Que eu já coloquei a Bíblia. Que eu já falei com Nossa Senhora. Que eu já peguei o meu terço. O terço não o japa-mala. Eu peguei o meu terço. Coloquei aqui na cabeça da minha cama. Enquanto o meu japa-mala está pertinho de mim. Isso é ser livre. E respeitar tudo ao teu redor. Sabe por que eu falei isso? Porque você pega todas as coisas incríveis. Que te fazem bem. Que você ama. Você honra tudo. E aquilo que você não acredita. Porque apenas é diferente daquilo que você aprendeu. Você joga fora. Esquece que eu falei aquilo. Tem coisas que meus mestres falam. Que eu não tenho capacidade de absorver. Compreender e entender nesse momento. Eu não tenho consciência. Então eu esqueço. Nem dou bola. Tem coisas que meus mestres falam. Que eu não acredito. E talvez eu não acreditar. É apenas não ter consciência nesse momento. De compreender o que eles estão falando. Porque a primeira vez que Amity Goswami. No qual eu estou formada. Como multiplicadora do ativismo quântico para o mundo. A primeira vez que ele me fala sobre chakras. Eu ri dele. Eu não tinha a capacidade de compreender. O nível da grandiosidade da informação. Que ele estava me dando. E eu continuei minha linha de estudos. Onde os chakras não faziam parte. Dois anos depois. Eu entendi que o meu mestre. Estava anos luz. Encarnações luz na minha frente. Ali existia um ponto importante. A ser trabalhado dentro do método. No processo de cocriação da realidade. Entenderam? Então às vezes apenas não temos consciência para compreender nesse momento. Porque as coisas começaram a se abrir. Mas esse ponto é muito importante. Por quê? Porque bate com a nossa crença. Bate com os nossos dogmas. O importante é você estar aberto para aprender aquilo que te faz bem. E a pergunta que eu vou fazer é a seguinte. Tudo que você aprendeu até hoje. Naquilo que te ensinaram sobre religião. Sobre fé. Te tornou uma pessoa incrível? Eu imagino que sim. Eu imagino que se tudo aquilo que você aprendeu é verdade. Está correto. Você é rico. Você é a pessoa mais saudável do mundo. Você é a pessoa mais feliz do mundo. Você é a pessoa mais plena do mundo. Você é a pessoa mais harmônica do mundo. Você não tem ninguém para perdoar. Porque se você tiver botinho cheio de tapa. Com as crenças medíocres que você tem. Sobre religião. No mínimo eu imagino que você perdoou todas as pessoas. Porque isso é óbvio. Para quem carrega essas crenças. Eu imagino que você seja muito mais grato do que eu. Pelas crenças que você aprendeu. Eu imagino que você tenha mais prosperidade. Mais felicidade. Mais harmonia. Mais plenitude do que eu. Ou no mínimo. Essa merda toda. Tem alguma coisa errada. Porque se não te trouxe para esse lugar. Se não te trouxe para esse lugar. E você está aí. Escrevendo essas besteiras. Baseado na religião que você aprendeu. E você não está vivendo essa vida maravilhosa com aquilo que você aprendeu. Eu acho que chegou o momento de você ter vergonha na cara. E você se enxergar. E quando você se enxergar e contestar que algo está errado. Olhe para o lado de fora. Porque eu. Eu. Ensinando tudo isso para você. Tenho uma vida plena. E eu não mentiria na frente de milhões de pessoas. Quem já é minha equipe. Já aqui. Guilherme. Que estão aqui do meu lado. Meu eletricista. Que por sinal está aqui. No estúdio. Sim. Minha vida é incrível. Mas quando eu era cheia. Quando eu era cheia. De dogmas. De crenças. De bloqueios. Eu passava fome. Tinha depressão suicida. Morava dentro do meu escritório. Sem conseguir um mínimo. De condição de sobrevivência. Para a minha família. A minha vida tem problemas? Não. Não existem mais problemas. Existem eventos. Normais. De um dia normal. De uma pessoa normal. Que acontecem todos os dias. O problema é o nome que damos. Para tudo aquilo que não sabemos como lidar. Que não temos capacidade emocional. Equilíbrio emocional. Inteligência emocional. Para dar conta. Daquilo que está disfuncional. Dentro de nós. De forma disfuncional. Quando você leva a frequência. O problema de fato. Ele continua ali. O que mudou? Ele continua acontecendo. Quem mudou fui eu. E eu passo a entender que isso. É apenas mais uma situação do dia. Para resolver. Ok? Vamos resolver. Viu? Sabe o que é mais incrível? Esse conhecimento que eu estou te falando. É o que faz você ter mais fé. Eu sou uma pessoa que tenho fé. Sim. E a minha fé move montanhas. Eu sou uma pessoa que acredito em Jesus. Em Deus. Sim. Eu acredito. Acabei de falar. Eu acredito em espíritos. É lógico. Eu acredito em Nossa Senhora. Aparecida. Iemanjá. Zatadora dos nós. São Miguel. Os arcanjos. Fraternidade branca. Isso. Aquilo. Aquele ouço. São Germen. Lógico. Helene. Você acredita em extraterrestres? Mil vezes. Lógico. E tantas outras coisas que são óbvias. Para quem é desperto. E todas essas coisas incríveis. Não diminuem a tua fé. Pelo contrário. Te conecta mais ainda com o Criador. Você passa a ter uma intimidade. De filho. De união. De unicidade. Porque a centelha divina está dentro de você. Você é a imagem e semelhança do Criador. Você se torna muito mais conectado. Não adianta você ir na igreja, meu amor. Se você trai. Se você rouba uma caneta que não te pertence. Eu não roubo. Jamais. Um amarrador de cabelo que não me pertence. Nunca. Porque eu sei que se eu ficar com essa caneta que não é minha. O universo me tira dez dela. Talvez eu simplesmente corte um dedo. E eu vou ter que comprar um band-aid. Uma pomada. O dinheiro volta para o universo. É isso que você pratica? Naquilo que você aprendeu? Não adianta você ir na igreja. Usar os teus valores éticos e morais. Para falar com as outras pessoas. Dando lição de moral. Porque quando você está fazendo isso. Você já está julgando. Então cai por terras. Tudo aquilo que você está tentando falar para o outro. Não é? Quantas vezes você foi atacado por pessoas religiosas? Essa pessoa é tão religiosa de merda. Que ela já está julgando. Ela não aprendeu nada. E aqui? O que você faz? Você aprende a não julgar. Você aprende a amar. Aqui sim você aprende a ser um religioso espiritual. Tchau. 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 Tchau.